Hoje dia 1º de setembro foi finalmente anunciado pelo Bolsonaro a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro desse ano Mas nem todo mundo que estava recebendo auxílio emergencial vai continuar recebendo nos próximos meses Então assiste esse vídeo até o final porque eu vou te falar o valor que realmente vai ser pago nesses próximos meses Quem vai poder receber e quando vão ser pagas as próximas parcelas Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para ficar sempre por dentro da situação econômica do país, hein? Então olha só, 67 milhões de pessoas recebem auxílio emergencial Entre elas estão as pessoas que já participavam do programa Bolsa Família, os trabalhadores informais e as pessoas que estão inscritas no cadastro único Para você entender bem a situação, essa prorrogação, essa extensão provisória do auxílio emergencial Foi decidida porque o Renda Brasil, que é o programa social do governo que vai substituir o Bolsa Família Foi adiado porque o Bolsonaro não gostou das propostas que foram apresentadas pelo ministro da economia até agora E disse que queria um tempo maior para debater sobre o Renda Brasil sem pressão Por isso, já tinha ficado bem claro que anunciar o lançamento do programa Renda Brasil não era prioridade nesse momento Porque a equipe econômica precisa fazer e mostrar novos cálculos para que o presidente tome a decisão final Então na primeira proposta, o governo estava estudando acabar com outros programas sociais Para poder aumentar o valor do Renda Brasil, como o abono salarial, o salário família e o seguro defeso Mas o presidente já se manifestou sobre isso, dizendo que não posso tirar dos pobres para dar para os paupérrimos Então ele não aceitou acabar com esses outros programas Então como o Renda Brasil não foi aprovado até agora e se não for aprovado até o final desse ano Não vai dar tempo de começar o programa no começo do ano que vem Então o auxílio emergencial pode ser prorrogado até os primeiros meses de 2021 A ideia do governo é de aprovar o Renda Brasil até dezembro para já entrar em vigor em janeiro de 2021 Mas o Palácio do Planalto já começou a trabalhar com a possibilidade de o novo programa não ter condições de ser aprovado até dezembro Porque eles estão buscando fontes seguras de financiamento O problema é que essas propostas já foram encaminhadas ao Congresso Nacional no ano passado E até hoje não foram votadas nem em comissão O que quer dizer que isso vai exigir uma negociação complexa e que pode demorar para eles conseguirem a aprovação do Renda Brasil Só que o governo já falou que o auxílio emergencial não vai atender as mesmas pessoas que atende hoje Que são mais de 60 milhões de pessoas Primeiro porque o governo descobriu que tem um grupo que está recebendo sem precisar do auxílio E segundo porque uma parte das pessoas que estão recebendo o auxílio vão voltar a ter renda já nos próximos meses E no começo de 2021 Então essas pessoas vão ser retiradas do cadastro do auxílio emergencial Então com isso o custo do auxílio emergencial não vai ser mais 50 bilhões de reais por mês O ministro da economia, Paulo Guedes, disse que é um valor alto demais para o país Com tantas contas públicas em má situação, como o Brasil No caso do Renda Brasil, por exemplo, os cálculos da equipe econômica mostram que o orçamento desse novo programa Vai ficar entre 50 bilhões e 60 bilhões de reais por ano Que é um valor bem menor do que é gasto hoje Então realmente ficou definido o valor de 300 reais que vão ser pagos em 4 parcelas Com isso, cada pessoa aprovada no programa para receber o auxílio emergencial Vai ter recebido no final dos pagamentos 4.200 reais Que são 5 parcelas de 600 reais e 4 parcelas de 300 reais O valor dobra no caso das mães que são chefes de família E até agora o governo já pagou as 5 parcelas de 600 reais para quem faz parte do Bolsa Família E com isso as novas parcelas vão ser pagas até dezembro Seguindo o calendário do próprio Bolsa Família Quem se enquadra nesse caso acaba recebendo o benefício que for mais vantajoso entre os dois Para as outras pessoas, o pagamento da quinta parcela teve início no dia 28 de agosto Para quem foi aprovado no primeiro lote Nos outros lotes, as pessoas que também foram aprovadas A previsão de pagamento das 6 parcelas de 600 reais É de até 30 de novembro na poupança social digital Agora os saques e as transferências já vão ser feitos entre os dias 19 de setembro e 15 de dezembro As datas de pagamento das novas parcelas ainda não foram anunciadas Para os que estavam no cadastro único, mas não recebiam Bolsa Família E as mulheres chefes de família O calendário de pagamentos é o mesmo do primeiro lote dos inscritos pelo aplicativo e pelo site No caso dos que já recebiam Bolsa Família Os pagamentos do novo benefício vão seguir as mesmas datas previstas para o Bolsa Quem se inscreveu para receber ajuda através dos aplicativos ou do site do programa Tem calendário de pagamentos dividido em 7 lotes Em cada uma das 5 parcelas tem datas de pagamento já definidas Isso acontece porque o pagamento vai sendo liberado de acordo com os dias que os inscritos vão sendo aprovados ou reavaliados Para quem recebeu auxílio nesses últimos meses, as parcelas foram pagas para compensar a perda de renda que foi causada pela pandemia Mas um estudo do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, FGV Mostrou que as coisas vão mudar muito com a redução do valor das parcelas para R$ 300 Segundo esse estudo, os profissionais como cabeleireiros, manicures, podem ter uma diminuição em 17% na renda Em comparação com os valores que recebiam normalmente antes da pandemia Os taxistas e motoristas de aplicativos como o Uber, a perda seria de aproximadamente 12% E também os mecânicos, pedreiros, enfermeiros, comerciantes teriam redução nas rendas Já para os outros profissionais, mesmo com a redução do auxílio emergencial Ainda deixaria eles com um rendimento maior do que recebiam antes Que é o caso dos agricultores, empregados domésticos, operadores de telemarketing, porteiros, balconistas, secretárias, seguranças, motoboys e professores da educação infantil Agora, para fazer o cálculo do impacto do pagamento do auxílio emergencial na renda do brasileiro Foram usados os dados da pesquisa do IBGE e compararam o valor que as pessoas ganhavam antes da pandemia Em julho, a renda média cresceu 34% Em junho, o ganho foi de 29% O estudo indica que essa diferença se deve principalmente ao fim da quarentena nas cidades A pesquisa simula também a perda na renda em relação à renda antes da epidemia Sem o pagamento do auxílio, a média de 14% em julho Em algumas categorias, como dos profissionais liberais, esse índice passaria dos 30% E os estados que mais ganharam com o pagamento do benefício foram o norte e o nordeste Alagoa, Sergipe e Maranhão tiveram aumentos de mais de 120% na renda O coordenador desse estudo, Lauro Gonzalez, do FGV, disse que o pagamento do auxílio deu uma turbinada grande na renda E mais que compensou as perdas por conta da pandemia, representando um valor significativo para a maior parte da população Principalmente nas classes mais pobres, C, D e E Lauro lembrou ainda que 30% da população brasileira, mais de 60 milhões de pessoas Tem renda per capita mensal de R$ 500,00 abaixo dos R$ 600,00 pagos pelo governo O Bolsonaro também disse que a reforma administrativa vai ser enviada ao Congresso na quinta-feira dessa semana, dia 3 de setembro E essa reforma administrativa vem sendo discutida desde o início do ano E é uma das principais medidas da equipe econômica para 2020 Mas com a pandemia a discussão acabou perdendo a força E no meio político estavam surgindo dúvidas se o texto realmente ia ser analisado ainda esse ano A ideia da reforma é mudar as regras do funcionamento da máquina pública E a equipe econômica disse que a medida vai cortar gastos e aumentar a eficiência do governo Por isso se você ainda não se inscreveu aqui no canal Já faz isso agora e ativa o sininho para saber tudo sobre as mudanças econômicas do país Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo